Agora vamos falar de aventura e adrenalina. De hoje até domingo, o público está convidado a prestigiar o primeiro evento de base jump oficial em Balneário Camboriú. Atletas vão saltar de um prédio em construção. A repórter Juliana Seri está ao vivo e está já com mais informações para a gente. Oi Juliana, bom dia. Explica como é que funciona esse esporte, como é que vai ser esse evento. Olá Rafaela, bom dia para todos. Olha, essa é a primeira vez que o evento de base jump acontece oficialmente no Brasil. De 8 a 10 atletas que são experientes aqui no Brasil vão participar. Eles já estão se preparando na Barra Sul em Balneário Camboriú. Os saltos vão acontecer de um prédio que está em construção e que em 2020, quando ficar pronto, promete ser o maior da América Latina. Vai ter 81 andares e também mais de 280 metros de altura. Hoje a construção está em 52 andares. Agora, até às 11 horas da manhã, esses atletas vão começar os saltos, né? Eles vão saltar com paraquedas e vão cair direto na praia, vão pousar na praia. Ou seja, os banhistas que estão curtindo esse sol todo vão poder aproveitar esse espetáculo. A expectativa aí é fazer com que Balneário entre para esse cenário de esportes radicais, que sejam a cidade-sede no Brasil do base jump, evento que já acontece e é muito famoso, por exemplo, em Dubai. No base jump, os atletas, eles saltam de várias alturas aí e principalmente de prédios, pontes, penhascos. É bastante radical mesmo. Voltamos ao estúdio da SC Noir. E aí E aí E aí E aí Obrigado.